Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês vários segredos de beleza, algumas coisas que até são assim bem simples, são coisas do dia-a-dia mas que fazem muita diferença. E algumas das dicas que eu trago aqui hoje não são só segredos de beleza, também são segredos assim que vão fazer bem à vossa saúde de uma forma geral. Portanto, eu espero que gostem muito das dicas que eu trago aqui hoje. Portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, a primeira dica é sobre sono. E não é à toa que existe aquela expressão do sono de beleza, porque realmente ter um bom sono é super importante, não só para a nossa pele, como também para a nossa saúde em geral. No meu último vídeo de favoritos eu até partilhei com vocês este livro, que é um livro que aborda a temática do sono e como ele tem um impacto na nossa vida, na nossa saúde. E é incrível como até o sono consegue ter interferência, por exemplo, na nossa perda de peso. Portanto, se vocês gostavam também mais de explorar esse tema, também aconselho a que leiam este livro, porque vão gostar de certeza. Mas a dica que eu trago aqui hoje para vocês terem um sono incrível, um sono de beleza, é dormirem no ambiente sem qualquer luz. Pode parecer algo simples, mas faz toda a diferença. Não terem luzes de aparelhos eletrónicos, não terem as luzes que vêm da janela, ou seja, terem a janela totalmente fechada, não terem qualquer tipo de luz de presença, vai fazer uma grande diferença no vosso sono. Vocês vão ver que, se vocês desligarem todas as luzes que têm no vosso quarto, vão conseguir ter um sono muito mais profundo e quando vocês acordarem vão sentir realmente que foi um sono profundo, foi um bom sono e, portanto, recomendo que vocês experimentem, caso vocês durmam com algum tipo de luz de presença ou alguma luz ligada no vosso quarto. A próxima dica também se prende com o sono e é vocês utilizarem uma almofada de seda para dormir. No caso, esta almofada de seda é da LilySilk, que patrocinou esta porção do vídeo, portanto, muito obrigada. E dormirem com uma almofada de seda tem vários benefícios, não só para a pele como também para o vosso cabelo. Dormirem com uma almofada de seda vai prevenir, por exemplo, que acordem com a pele marcada, vincada e também a seda é um material que ajuda a reter a umidade. Enquanto que, por exemplo, o algodão é um material que absorve mais a umidade, isto vai fazer com que a vossa pele consiga mais facilmente reter a sua umidade natural. E para o cabelo, as almofadas de seda ajudam a controlar o freeze, a evitar a eletricidade estática e também a seda funciona como um regulador natural de calor. Portanto, no inverno vai reter o calor e no verão vai libertar o excesso de calor. E uma curiosidade que eu também achei super interessante e que também quero partilhar com vocês é que a LilySilk usa os excessos de proteção para produzir assórios, como, por exemplo, scrunchies ou os tapa-olhos, o que eu acho que estas políticas de zero waste cada vez são mais importantes e, portanto, também é algo que eu queria muito partilhar com vocês. Eu vou ter um código de desconto na LilySilk, portanto, vou deixar lá em baixo na caixa de descrição caso vocês tenham interesse em experimentar algum produto. E a próxima dica que eu trago para vocês é a última dica para terem o melhor sono que eu trago aqui hoje, que é utilizarem óleos antes de dormir. No caso, eu nunca experimentei utilizar óleos puros, mas ultimamente eu tenho utilizado este concentrado de óleos da Kiehl's que eu adoro. Ele é o Midnight Recovery Concentrate. Ele tem uma série de óleos. Eu até uma vez fiz um story em que partilhava um bocadinho dos benefícios dos óleos que este produto tem. Um deles é o óleo de lavanda, que é muito conhecido por ajudar a adormecer. É um aroma super agradável e que efetivamente me deixa super relaxada e com vontade de dormir. E é algo que eu realmente tenho notado a diferença. Acho que fazer uma boa rotina de skincare e finalizar assim com um óleo ou com um concentrado de óleos, ajuda muito a relaxar e a preparar-nos para ter um bom sono. A próxima dica eu tenho a certeza que vocês já ouviram, já alguém vos disse, mas... Nem sempre nós lembramos da sua importância, que é beberem muita água. Pode parecer algo simples e básico, mas a verdade é que muitas das vezes no nosso dia-a-dia acabamos por nos esquecer de beber água e da sua importância para a nossa saúde e para a nossa pele. Beberem muita água ajuda a manter a vossa pele hidratada, ajuda também a controlar distúrbios da pele como, por exemplo, psorias ou eczema. E também beberem muita água vai ajudar a libertar toxinas e a evitar retenção de líquidos. Para além de muitos outros benefícios que eu até nem sequer tenho conhecimento, mas estes aqui são alguns dos que eu tenho noção e que eu acho super importante. E pode parecer algo simples, mas acreditem que tentarem ao máximo controlar a quantidade de água que bebem por dia e beber bastante água vai fazer muita diferença. Assim, pessoalmente eu noto imenso na minha pele. Quando eu não bebo tanta água eu noto a pele mais baça e quando eu bebo mais água eu noto a pele com mais viço. É uma dica simples com um custo muito baixo e que vai fazer muita diferença. A próxima dica eu tenho assim a certeza que a vossa pele vai agradecer, que é utilizarem proteção solar todos os dias no vosso rosto. Utilizarem proteção solar no rosto é assim o melhor entre rugas que vocês vão poder utilizar durante toda a vida. Porque é o protetor solar que vai ajudar a vossa pele a que não envelheça com tanta rapidez, com tanta facilidade ao longo dos anos. E se tal como eu vocês também têm alguma dificuldade em introduzir a proteção solar com o protetor solar clássico, eu recomendo que vocês arranjem algumas alternativas que hoje em dia acabam por tornar a utilização de proteção solar mais fácil. Nomeadamente utilizando um creme com proteção solar ou um protetor solar com cor. No caso eu tenho estes dois produtos que eu gosto muito de utilizar e que me ajudam bastante a introduzir a proteção solar na minha rotina de skincare. Este aqui é o Kiehl's Ultra Facial Cream com SPF 30. E este produto aqui é da La Roche-Posay e é o Antelius Mineral One 50+, que basicamente é um protetor solar com cor ou um tinted moisturizer com proteção solar. Este produto aqui ele tem assim uma textura super leve, fica muito leve na pele, tem uma cobertura bem leve, portanto para quem gosta daquele género de no make-up, make-up para o dia-a-dia, de certeza que vai cortar. E este creme aqui é assim um queridinho já há algum tempo, eu diria há cerca de um ano. É um creme assim um bocadinho mais espesso, mas que eu não noto que me deixa pele oleosa ou o que quer que seja. Aliás, a minha pele adora este creme e ele tem a grande vantagem de ter uma proteção solar, eu diria que até bastante razoável, de 30. Portanto, fica aqui a dica, claro que se vocês conseguirem utilizar um protetor solar tradicional também é super ok e super recomendado, o importante mesmo é vocês utilizarem proteção solar todos os dias. A próxima dica é assim uma dica mais recente que eu descobri, mas que tenho gostado muito, que é utilizar um quartz roller para aplicar o skincare. Eu tenho gostado muito de utilizar assim à noite, eu confesso que durante o dia de manhã acabo por esquecer-me um bocadinho de utilizar, mas à noite gosto muito de utilizar. Claro que se vocês conseguirem utilizar também de manhã ainda mais benefícios vai trazer. O quartz roller vai ajudar a reduzir o inchaço ativando a circulação. Ele tem assim estas duas partes, esta aqui é mais para a zona dos olhos e esta parte maior mais para o rosto. Quando vocês colocam é assim super fresquinho, portanto ajuda mesmo a tirar o inchaço. Assim naquelas manhãs mais complicadas eu gosto de utilizar. E para além disso também ajuda a suavizar linhas de expressão e rugas. Portanto, para além de trazer assim muitos benefícios para a pele, eu também acho super relaxante estar a colocar o skincare com este quartz roller. Portanto, recomendo muito. E foi tudo para o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau.